Kleber vai retornar comigo agora, aqui ao vivo no nosso Balanço Geral, porque olha só a notícia que você vai acompanhar, porque o governo federal lançou hoje, né Klebinho? O programa, gente, Voa Brasil. Sabe o que é esse programa? Ele vai oferecer passagens aéreas a 200 reais para os aposentados. E aí o Kleber vai explicar melhor como que vai funcionar tudo isso, porque só os aposentados têm direito nesse primeiro momento, as passagens aéreas são somente aqui para o Brasil, ou podem ser compradas também para viagens para o exterior, para a gente entender melhor. Tem algum trecho também que será permitido neste valor? Como que a gente faz? É uma facilidade, com certeza vai ser, é um benefício, é um programa super bacana, mas a gente também tem que orientar a nossa população, principalmente os idosos, que precisam saber como que eles podem fazer a partir de agora. Quem quiser planejar uma viagem, aproveitar, curtir a vida e ir na melhor idade. Não é mesmo, Klebinho? Conta para a gente, está ao vivo no aeroporto aqui de São José do Rio Preto? Traga mais informações. É isso mesmo, Josi, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo de casa. Esse programa, então, está sendo lançado oficialmente hoje. Os detalhes, inclusive, a respeito disso, serão passados daqui a pouco, às três horas da tarde, quando vai de fato acontecer um ato simbólico, marcando, então, o lançamento oficial desse programa Voa Brasil. Mas algumas informações já foram adiantadas pelo governo federal. Como você disse, o custo, então, dessas passagens aéreas vai ser de, no máximo, R$ 200. Pode ser um valor até mais baixo, dependendo do trecho escolhido. Por enquanto, apenas aposentados do INSS terão direito a esse benefício. Pensionistas não entram, estudantes também não, porque no início, quando lançaram esse projeto, falaram da ideia, havia a previsão de que estudantes que fizessem parte de programas estudantis do governo federal, como o Prouni, por exemplo, também teriam direito, que pensionistas do INSS também teriam. Inicialmente, não. Ficou um programa bem mais esvaziado, bem mais magro do que se previa inicialmente, apenas destinado, então, a aposentados pelo INSS. Segundo o governo, esse é um projeto piloto. O ano que vem pode ser ampliado para esses outros públicos que nós citamos. Por enquanto, a expectativa é de que R$ 3 milhões de bilhetes aéreos sejam disponibilizados pelas companhias nesse valor de até R$ 200. Só para explicar, é o seguinte, não existe uma obrigação de que as companhias aéreas disponibilizem esses bilhetes e esses valores, porque não existe uma lei obrigando isso. Foi um projeto que o governo federal criou, negociou com essas companhias aéreas, o governo não vai subsidiar esses valores, ou seja, o governo não vai pagar também a diferença para essas companhias aéreas, então, o que ficou combinado? Existem em muitos voos as poltronas que eles chamam de ociosas, são aquelas poltronas que as companhias não conseguem comercializar, elas, então, acabam indo vazias nesses voos, porque a aeronave tem que partir, então, essas poltronas ociosas, elas serão colocadas à disposição dos consumidores por esse valor mais acessível, esses consumidores que estão aptos por conta desse programa Voa Brasil. Então, não se tem ainda um número exato de poltronas, não há obrigatoriedade, então, ainda vai... algumas perguntas precisam ser respondidas e devem ser respondidas hoje à tarde nesse lançamento oficial. Qual vai ser, então, a antecedência que o consumidor vai ter a informação, se ele tem ou não essa passagem à disposição dele, nesse valor de R$ 200,00? Isso, inclusive, pode gerar muita controvérsia, porque pode ter uma grande procura e um número pequeno de poltronas ofertadas. Então, pode ser que, ao invés de agradar, esse programa, inclusive, deixe as pessoas frustradas por conta dessa necessidade. Então, é importante a gente aguardar o lançamento oficial, claro que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui, para explicar com qual antecedência deve-se procurar essas passagens. O governo vai criar uma plataforma exclusiva para mediar a venda desses bilhetes com esse valor mais acessível. Esse endereço deve ser divulgado também hoje à tarde para que o consumidor, para que esse idoso aposentado possa entrar lá e reservar o seu bilhete. Mas vale lembrar o seguinte também, que para poder ter direito, não basta apenas ser aposentado pelo INSS. A pessoa não pode ter voado há menos de um ano. Então, se a pessoa já comprou um bilhete, já voou em menos de um ano, ele não tem direito a comprar uma nova passagem por esse valor. E para quem ainda tem esse direito, serão disponibilizadas apenas duas passagens por cada ano, por cada 12 meses de intervalo, que seria, em tese, o bilhete de ida e de volta. Mas aí fica aquela pergunta, se não é obrigação da companhia aérea reservar um bilhete nesse valor para a pessoa, será que se ela comprar a ida e não tiver a antecedência da volta, quando ela for tentar reservar, ela vai conseguir um bilhete ou vai ficar presa no destino para o qual ela viajou? Então, ainda é um programa que a ideia é muito bacana, a gente aprova, mas ainda tem algumas perguntas que não foram respondidas pelo governo federal e a gente vai acompanhar para que não fique apenas no oba-oba, não fique apenas aí na aparência.